Fui assistir Deadpool e que filme foda do caralho, maluco. E aí, pessoal, beleza? O filme do Deadpool, que o Ryan Reynolds esteve tentando fazer por muitos anos, acho que quase 10 anos a essa altura do campeonato, finalmente foi lançado. E o filme teve vários problemas, começando com a primeira aparição do personagem nas telas de cinema. Vocês devem lembrar do Wolverine Origins, o filme do Wolverine, que foi, nossa senhora, um filme absolutamente... Eu não consigo imaginar o que compeliu as pessoas a fazerem um filme tão horrível e estragando, cagando em cima da história de vários personagens ao mesmo tempo. O filme é tão ruim que o filme seguinte, o Wolverine, ou acho que era The Wolverine, era o nome completo, né? Não sei se teve um subtítulo no Brasil, provavelmente teve. Desconsiderou tudo o que aconteceu no filme anterior. E isso eu acho que é o maior exemplo. E isso eu acho que é o melhor exemplo de como um filme fracassou em todos os âmbitos possíveis. Quando o próximo filme passa uma régua e ignora o que aconteceu no filme anterior. E naquele filme, que eu lembro muito pouco, porque eu assisti só uma vez, eu não vou me submeter a essa merda mais de uma vez. Uma vez foi mais do que o suficiente. Estava lá o Ryan Reynolds fazendo o papel do Deadpool. E o ator há muito tempo fala que ele é muito fã do personagem, ele queria muito fazer... Ele queria não apenas que houvesse o filme do Deadpool, mas ele queria também estar envolvido com a produção de alguma forma. E aí ele fez o Deadpool, ou pelo menos um personagem que chamam de Deadpool no filme, porque não tem absolutamente nada a ver com o personagem dos quadrinhos. Primeiro que eles costuraram a boca do maluco. Eu não consigo entender isso, mano! E aí as espadas que ele usa, as katanas que ele usa, o cara enfiaram nos braços dele, ficou parecendo um baraca. É muito absurdo isso, mano. Eu não consigo entender por que alguém acharia que você que gosta de um personagem vai querer ver uma versão que não tem nada a ver com aquele personagem. Enfim, é difícil de entender a Fox. E por isso que eu não tinha tanta fé que a Fox ia fazer um filme bom do Deadpool por causa dessa história. E por mais que tenha um envolvimento do Ryan Reynolds que gosta do personagem que quer fazer uma coisa mais fiel, que claramente se chateou com a forma como o personagem foi tratado em X-Men Origins Wolverine. A história do desenvolvimento de Deadpool é curiosa porque o Ryan Reynolds se juntou com um estúdio chamado Blur Studios e eles tentaram falar com o estúdio falando o seguinte, olha, tem pessoas que gostam do Deadpool, apesar da merda que a gente fez no outro filme, tem pessoas que gostariam muito de ver uma versão mais fiel do personagem nas telas de cinema. Então, eu vou... Eu imagino que ele deve ter falado, né? Eu sou famoso o suficiente pra atrair pessoas ao cinema, tenho aqui trabalhando com esse estúdio que é um estúdio foda, rola uma grana, descola uma grana aqui só pra gente fazer um negocinho aqui, só pra gente mostrar pra vocês como é que vai ficar mais ou menos. E aí, eles fizeram um vídeo que é uma sequência de ação, assim, curtinha, com o Deadpool feita toda em CG e apresentaram pra Fox. A Fox falou, porra, bacana, vamos marcar, vamos marcar pra fazer esse filme aí. E não quiseram fazer, por algum motivo qualquer que seja, decidiram que não valia a pena fazer. Aquela visão lá que o Ryan Reynolds e o diretor, né, o cara dessa Blur Studios tiveram, não era exatamente o que eles queriam pro personagem e deixaram quieto. E aí, isso ficou por anos parado, até que um dia o Ryan Reynolds e o pessoal do estúdio falou, quer saber uma coisa? Vamos jogar essa porra na internet, foda-se. E eles sabiam que isso podia dar treta, mas eles falaram, se a gente colocar isso na internet, as pessoas vão reclamar tanto pra... Eu acho que... Eles confiavam no que eles tinham, mano. Eles queriam vender o peixe deles, acharam que as pessoas iam gostar de ver o que eles tinham feito juntos. E aí, eles falaram, sabe uma coisa? A gente joga isso na internet, os fãs vão encher o saco da Fox, eles vão reconsiderar. E aí, um deles, até hoje, eles não admitem exatamente quem foi que vazou o vídeo na internet, mas um deles vazou o vídeo, a internet ficou alucinada, falando, porra, que foda, que negócio de foda. Mas o vazamento do filme, desse curta, né, já veio com o aviso de que eles haviam apresentado isso pra Fox, a Fox havia recusado e tal, não sei o que. Então foi lançado o trailer, né, um trailer, um mini curta. É curioso porque o curta foi incorporado no filme final, mas enfim. A gente sabia quando o vídeo vazou, vazou, né, que aquilo não ia acontecer. Era uma parada que foi feita pra mostrar como é que seria e tal, não sei o que, mas não vai rolar um filme daquilo. E a gente ficou meio chateado, as pessoas começaram a encher o saco da Fox, pedindo pra que houvesse um filme daquele. E aí a Fox acabou aceitando, por mais que eles tenham dado apenas mais ou menos 60 milhões de dólares pra fazer o filme. Que o padrão de um blockbuster de super-herói é um orçamento bem baixo. Mas os caras fizeram valer essa grana porque o filme tá foda pra caralho, os efeitos tão bons, não tão aquela coisa escrota que você imaginaria de um filme de relativamente baixo orçamento. O Ryan Reynolds tá perfeito atuando como o Deadpool. Eu diria que o Ryan Reynolds é um Deadpool melhor do que o Robert Downey Jr. é o Homem de Ferro. Sério mesmo, a personalidade dele, eu sempre gostei pra caralho do Ryan Reynolds como ator cômico. Ele tem uns filmes ruins no currículo, mas eu sempre gostei pra caralho do personagem, do timing cômico dele. E eu sabia que ele ia fazer um papel melhor com o Deadpool quando aquela coisa da visão criativa tivesse mais nas mãos dele do que na mão da Fox. Porque a gente viu o que aconteceu no último filme de super-herói da Fox. Aquela merda do Fantastic Four. Enfim, o filme é excelente. É exatamente aquilo que você esperaria de um filme do Deadpool se você gosta do personagem. Eu não sou o maior fã do mundo do Deadpool, por mais que eu seja leitor da Marvel, eu tenho alguns quadrinhos do Deadpool na minha coleção. Eu gosto pra caralho quando o Deadpool entra nas histórias de outros personagens, é mais engraçado ainda. Mas eu não sou assim, eu não tenho todo o conhecimento, então eu não sou aquele cara que vai ver o filme e falar ah, mas no quadrinho isso aqui era diferente. Não, eu só gosto do personagem, então o filme foi muito bacana pra mim. Eu imagino que até pros fãs mais puristas, as pequenas modificações que eles fizeram vão deixar passar porque, né? O esquema do Deadpool quebrar a quarta parede é constante no filme e é muito foda. Pra quem não sabe, em narrativa existe um conceito chamado a quarta parede. Você tem três paredes de um teatro, né? E a quarta parede seria o que dividiria dividiria os atores e o cenário do público, né? Então, quebrar essa quarta parede seria quando as pessoas que estão envolvidas numa história percebem que estão dentro de uma história e aí falam com as pessoas que estão assistindo. O Deadpool faz isso constantemente nos quadrinhos, sempre foi uma marca registrada do personagem. É curioso porque no mundo da história, né? A gente entende que o que rola é que o Deadpool pensa que está numa história em quadrinho. Então, os outros personagens veem ele olhando pro lado e falando alguma coisa sobre o quadrinho e eles acham que é uma maluquice. Tipo, manjo Abed de Community que ele tá sempre falando como se o mundo ao redor fosse uma sitcom ou fosse um programa de televisão e aí ele faz referências ah, naquela temporada e o arco daquele personagem e tal e que é obviamente uma meio que quebra da quarta parede falando com a gente e os espectadores mas pro povo ao redor ele é um moleque retardado que assiste muita televisão. Então, no mundo dos quadrinhos é mais ou menos isso. Os outros personagens olham pro Deadpool e falam caralho, o que ele tá falando? Ele é louco mas na real ele tá quebrando a quarta parede. Isso acontece em vários momentos no filme ele fala com a gente ele faz referências aos filmes ele zoa o baixo orçamento do próprio filme cara, é foda o filme foi foda uma coisa curiosa é que o filme saiu nos Estados Unidos como Rated R ou seja, ele é apenas pra maiores de idade aqui no Canadá foi confuso porque em algumas províncias e pra quem não sabe província é como se fosse o estado canadense eu sinto que eu já expliquei isso mil vezes aqui em algumas províncias ele é 14A ou seja, pra maiores de 14 anos e menores de 14 anos tem que vir acompanhados dos pais em algumas províncias é 18A ou seja, pra maiores de 18 e menores de 18 anos precisam vir acompanhados dos pais no Brasil eu acredito que ele foi pra maiores de 16 então a censura do filme tá bem esquisita tá bem variada mas eu acredito que ele merece ser pra maiores de 18 anos porque não apenas ele é bastante violento mas tem muitas você não vê sexo explícito mas eu não quero espolhar nada do filme mas você vai ver tem umas paradas lá que é bem não convencional digamos assim então eu achei que Deadpool foi foda pra caralho foi fiel ao personagem o Ryan Reynolds mereceu essa vitória de fazer esse filme finalmente do jeito que ele queria e tá lutando com o estúdio há tanto tempo pra fazer direito a parada e aí o negócio no primeiro fim de semana já triplicou o orçamento do filme então foda pra caralho você tem que assistir esse filme se você gosta de quadrinhos por mais que você não goste é um filme divertido com certeza vai ter um Deadpool 2 isso é inevitável e eu me pergunto se eles vão em algum momento colocar o Deadpool no universo dos X-Men porque ele se passa dentro do universo dos X-Men é assim ele se passa dentro do universo dos X-Men daquela forma assim eles podem fazer isso totalmente paralelo se eles quiserem ou eles podem incorporar o Deadpool no universo X-Men da Fox se eles quiserem e eu espero que façam isso e é isso aí gente vou ficando por aqui coloco os comentários aqui embaixo o que você achou do filme do Deadpool como sempre se inscreve deixa o joinha e até a próxima porra eu não tenho nenhum bonequinho do Deadpool preciso consertar isso e aí as One